Caralho velho, olha o raquizão dele Sim mano, ele saiu voando Olha o Bruno em cima Aqui em cima pode deixar que eu pego outro Olha o cara tá vindo Meu Deus, será que você sai daí? Sai daí Nossa O que que tu fez Marcos? Ele me atropelou Bruno, volta daí Bruno, sai Bruno Eu não fiz nada Olha o cara lá Vai morrer seu viado Olé Não, não, não Eu caí Ah é, ele tá me seguindo Capítulo número 1, liga Vai que eu to subindo Faz toda a rampa, faz toda a rampa Pior que não velho, ele desceu atrás do Bruno Bruno corre daí Ele me matou velho, nossa Filho, desceu atrás do Bruno Ele tá querendo o kill Ele tá querendo o kill Talvez eu caia dentro da água, cai dentro da água Marcos Pior que eu, talvez o pior que eu Menor que eu da vida dele quase Nossa eu caí dentro da água mano O que é Bruno? O pior que o seu pulo, a gente se encontrou no meio da rampa Nossa Eu caí dentro da água ainda por cima velho Já tô chegando ai de novo Pera ai que esse cara vai ver É Olé É pra zoar então? É pra zoar porra É pra zoar né, vamos zoar então Posso ir Bruno Ele tá atrás de mim esse viado meu Passa por mim, passa por mim Nossa Pera ai Pera ai que eu vou subir ai Calma ai Tem que te ajudar Ae Marcos Deixa eu pegar no tanque Ele passou por Ai você sai Eita 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 Vou matar, vou matar ele. Ah, eu peguei fogo. Ah, morri. Vem cá. Putinho da Grest. Aperto o número 1, liga. Isso, morri de novo, tudo explodiu aqui de novo. Não é esse. Aqui. Vem, moço. Vem, moço. Vem, moço. Ah, meu Deus, cara. Vem, moço. Vem, vem, moço. Vem, vem, moço. Vem de mim, moço. Vem, moço. Ah, cadê eu, né, mano? Não, peguei o rino pra atacar ele. Vem, sua bosta. Vem aqui. Mata eu agora. Vem, mata eu agora, vai. Vem. Vem, mata eu. Seu bosta. Vem. 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 Tá lá ainda, será? Acho sim. Ele tá aqui, velho. Ele tá vindo pra cima de mim já. Vem. 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 Vocês tão jogando? Camping. Tem um cara de hacker atrás da gente. É, mano, ele saiu voando, velho. Ah, meu, eu entrei na terra, velho. Cadê tu, Bruno? Ah, ele me jogou pra baixo, meu. Tu é louco, mano, o cara tá correndo pra mim, velho. Vem, Jackson. Eu vou ler uns vídeos daí depois eu vou jogar com vocês. Lá eu volto. Vamos na outra rampa aí, na outra rampa aí não vai ter... Marcos! Já tô indo, velho Tá, eu tô E está justo no cruzamento com... Mas eu não... Assalto! Todo lado tem vindo um caminhão pulvando! E está a 100.500 km por hora! E lá vem ele! Ele vai bater por tudo, porto trago! Ele vai bater! Errou! Eita, já tô aqui na mesma rampa. Ai, crachou, porra. É, Bruno, vai na rampa reta. É, vai na outra rampa. Tá. Nossa, quase dei no meio do... E aí, eu subi a mochila. NOOOOO! Para, mano. Sabine o cara, Bruno. Você é novo? Eu acredito que eu posso voar Eu acredito que eu posso atingir o céu Para! Para! Chata! Chata! É eu caí no mar, velho! Ele tá vindo mais feio de mim Olé! Eu dei um giro muito zica ali em cima, mano! Nossa, que miadão esse cara, velho! O Bruno, pega a carona comigo! Cadê tu, Bruno? Tô em cima aqui do bagulho Oh, o Marcos aqui Lá vem o Marcos! Pode ir, tá! Não! Pronto! Peguei minha própria bike! Vamo nessa! Você tá subindo uma rampa já? Não! Ah, tá aqui o carro! Eita, porra! Tem dois caras ali! Acho que vão tentar matar a gente! Já! Já tentou me matar lá já! Vazei também! Já peguei minha bike! De boa, mano! Vou subir aquela rampa com o Bruno! Tá subindo já, Bruno? Tô... Eu errei de pista, mas já tô atrás de ti! Tá bom! Como tu errou de pista? Eu ia direto pro mar! É que eu ia direto pro mar, velho! Tá vindo o Soda aí, hein, velho! Agora ele já tá aqui, mano! Não é diferente! Não, esse é o Young! Ah, ele já tá aí mesmo! Eu continuei andando, mano! Eu também! Vai que ele se mexe agora, velho! Eu tô atrás do Soda! Ele tá se mexendo! Eu passei, Jackson! Eu passei lá na frente! Vai lá! Passa lá! Tem no meio do Soda, velho! Que isso! Eu acredito que eu... PUTA VIDA! Soda tá vindo, mano! Bruno, não! Ele me atropelou, velho! Eu tô aqui, eu tô aqui, meu! Olé! Dá carona, meu! Ai, eu caí! Ele me atropelou! Tô carona, Bruno! Ele me atropelou! Ele tá me atropelando! Ah, me matou, velho! Que viada, mano! Eu vou pegar um... Eu vou pegar um carro, meu! Eu tô nem aí! Eu passei na roça e na roça e tá lá em cima! Inconversível! Cometa! Vamos ver se cometa é cometa mesmo! Pô, é bonzinho, até! Mais ou menos! Eu vou subir lá, já! Eu sobro! Eu atropelou mais um! Tá, já tô atrás de ti! Tô subindo! Satanás, velho! Ae, Bruno! Sobe! Sobe, carro! Sobe! Tu tá vindo de carro, mano! Já que cê chegou! Cheguei! Ô, começa ali! Corre! Corre! Eu desvia dele! Eu passei por ele! Eu desvia dele! Ah, é! Eu bati no chão, velho! Só tentou me atirar essa retardada! Nossa, ele dá uns altos teleportes, velho! Esse hackzinho aí! Ele tá vindo, Marcos! O que é? Eu acredito que eu posso voar! Eu acredito que eu posso tocar o céu! O que é? O que é? Olé! Consegui passar! Só tô bem danificado aqui! Aperto número 1, liga! Eu não consegui passar! Eu não consegui passar a rampa! Vamos esperar um pouco logo! Depois dessa subida, vamos esperar um pouco! Ele caiu também! Ele caiu também, velho! Mas ele sai voando pra cima e de volta! Mas ele sai voando pra cima e de volta! Vem aqui! Vem aqui! Acho que pode ficar atirando com as amigas sim! Mata ele logo, velho! Eita! Ele teleportou! Pula daí, Jackson! Pula! 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 Pula aí! Eu acredito que eu posso voar! Eu acredito que eu posso atingir o céu Nossa, o carro voando, velho! Vocês estão na água? Marcos, mais um Nilba! Uma moto aqui no chão. Eu pulei, velho! Mas eu vou cair bem em cima da pista! E aí cara, tem um Hidra atrás de ti já. Não é problema? Ele tá subindo assim, por que ele tá subindo assim? Ah, o cara me rodeou, mano. Onde é tu, Bruno? Tô aqui já. Tem um carro vindo. Seguindo, não dá pra curar assim. Porra? Bruno, o Hidra, o Hidra, Bruno! Carro vindo. Eita. Tá porra. Eita, meu carro não vai subir, mano. Tem que descer e subir. O meu também não vai muito bem. Não, mas é por causa que o Hidra me trancou. Ele tá muito bem rapidão, ele é subindo. Viu? Cai lá embaixo. Eu também caí. Me ligou na mão do Brine. Oi. Dá esse...